J-Sol, a aparilhagem mais linda do século. 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 Quem vai, quem vai, quem vai enloidar Gente, bora que o bagulho vai pegar, vai pegar Aqui, em meldear Tão dizendo por aí Que as pessoas bebam, dando muito violeta Olha eu e meus amigos, depois de cinco cervejas Olha eu e o Detona, depois de... DJ Gabriel Sound Outro vira brigão, tem os que amam Todo mundo dança, indo do bailão Não posso esquecer, esse é de lei Não posso esquecer Bora Gabriel, o Detona Tem os que chorar pela ei Tem os que chorar pela ei Tem os que chorar pela ei Minha vira beijoteiro, outro vira brigão Tem os que amam Todo mundo dança, indo do bailão Não posso esquecer, esse é de lei Não posso esquecer, esse é de lei Não posso esquecer, esse é de lei Eu e o Detona Tem os que chorar pela ei Tem os que chorar pela ei Minha vira beijoteiro, outro vira brigão Tem os que amam Todo mundo dança, indo do bailão Não posso esquecer, esse é de lei Não posso esquecer, não posso sentir nada Eu tô na ponta, tenho que jorapear É muito som, eu tô com o que eu vou ter que falar Toma! E quem fica parado, vai pegar ou tá ligado? E quem fica parado, vai pegar ou tá ligado? Quando o vermelho toca, ninguém fica parado Quando o corvina toca, ninguém fica parado Ninguém fica parado, ninguém fica parado O corvina é mil graus, é o doido assim Que te pega, que te banca, patrocina Dessa forma não é o velho da lancha DJ Gabriel Sound Que te pega, que te banca, patrocina Dessa forma não é o velho da lancha É o cria da plataforma Que te pega, que te banca, patrocina Dessa forma não é o velho da lancha Cê lembrou parada aí, ó Plataforma, plataforma Plataforma, plataforma Plataforma, plataforma Plataforma, plataforma Menino, cada lugar é o menino rei Menino cresceu, virou menino rei Entre perigos e viela, conhece a sua lei Entre perigos e viela, conhece a sua lei Nunca dá uma cada tapa do menino rei Jota Sol Uma rajada de fogo É a tropa do menino rei Tropa do menino rei É a tropa do menino rei Esse é o W7 Martins Bora meu Jota Jota Sol Vem dançar 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 Vem dançar, vem dançar Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tu dar A pepeca pôs amigos Quem mandou tu dar A pepeca pôs amigos Toma rajada Toma rajada Tu vai ter um filho Quem mandou tu dar A pepeca pôs amigos Por assim, Gabriel Saldi Bora, Ferruxo, bora começar, moleque doido E aí, velhinho, qual é a parada Tirar o chapéu pro velhinho Desde ontem, né, moleque Ela é só que os envolvidos Ela é só que os envolvidos Ela é só que os envolvidos Pipô do McDonald's Vai ter um tal direto Top Sound Pipô do McDonald's Vai ter um tal direto Vai ter um tal direto Pipô do McDonald's 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 Já estou de governado E tu fica ligeiro Já peguei a minha guerra E onde eu tô sem freio? Toma! Tô sem freio Sem freio Tô 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 sem freio Tu tá sem freio E o Sound vai tocando pra você Tô sem freio 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 Gabriel São. Jato na área, bebê! Ela que me dá só porque eu sou traficante. Trata no serrão, no meio do baile parte. E que depois de um tempo isso vai mudar. Tocam lá pro canto e o balaco vai balançar. Andou na prancha, cuidado, Gabriel vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, Gabriel vai te pegar. Edu varão, dia no balcão, dia no arca. Toc, 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 apaixonada, paixonada. Paixona não, porque aqui é só tubara. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão. Prepara, prepara, prepara! Pudê que é só tubara, enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão. Paixona não, cida que é só tubara. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão. Vai Gabriel Saldi, vai tocando pra galera assim Vai Gabriel Saldi, vai tocando Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela piou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai Ou vai no cavalinho Ou vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Ou vai, vai com o cavalinho Ou vai, vai, vai Vem bebê, vem, vem bebê Olha, popó, 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 popó Olha, segura gatinho, senão vai sair do galop Popó, 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 popó Champanho As noventa, as noventa Vem de ré, vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré, vem de ré Ou vai no cavalinho Ou vai, vai Ou vai no cavalinho Ou vai, vai, vai Vem de ré, vem Vem da maldade Vem da palmadinha Na palmadinha Sempre em nome de King Dog Cachorrinho mais estourado Do mostro do Brasil Parabéns pra ser o Max King Dog Vem do juro Vai, 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 vai É putaria com LH Ela desce, desce, desce até o chão Onde a princesa Por favor, senti na globo Desce, desce, desce Por favor, senti na globo Desce, desce até o chão Onde a princesa Por favor, senti na globo Todo seu desejo Realiza a vida forte Desce de capetinha Vai, fobe de capetinha Desce, desce de capetinha Vai, fobe de copo De copo De copo De copo De copo Bom dia, princesa Por favor, senti na globo Parabéns, parceiro Desce, desce, desce Oi Por favor, senti na globo Sabe quem é nós, moleque Por favor, senti na globo Um abraço do Gabriel Corre barbarista do mil grau A novinha que falou Corre, curre, curre, curre Corre, curre, curre Aquecimento já já Magulho e doida, senhor Vem! Corre, curre, curre Cisca, xereca Quando vê o parafão Então, então, então Rossa nos amigos da boca Caralha, rossa, rossa Então, rossa nos amigos da boca Caralha, rossa, rossa Os amigos, os amigos Aqui é o cara que tá conhecido Pelos quatro que gostam da cidade Do Rio de Janeiro Peraí que só Aquecimento pra galera DJ Gabriel Sound O homem é foda E você Tem que concordar Tum, toma Tuma na batida Tuma na batida Tuma na batida Tuma na batida Tuma que cimento Bota a venta, vai Zé, vai, zé, vai O bagulho não pode parar Vai Nasce, 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 nasce Tuma Meu caboclo e diz Vem lá fora Vai lá dentro, vai lá fora Tuma no partido Tuma no partido Tuma, tumo no partido Batalha pro Sul Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Sequência do sarra Sarra, 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 sarra E não para Sequência do sarra, sarra, sarra Prepara, prepara Que tem dentro de você Essa piranha que tem dentro de você Vai, vai, para não Vai, vai, para não Vai, vai, para não Um, dois, três, vai Sou o charador de vitimora Vem fazendo Taqueado Sou o charador de joga-moeda de sal Sal, sal, sal E doida-se Então fogo no passe Pegar o sogo E doida Só sou cadiana, você tá dando a vinha Fica de quarto, toma ali, pica Fica de lado, toma ali, pica Fica de frente, toma ali, pica Toma, 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 toma Toma na batida Toma no batidão Toma caqueado Toma no gigado Vai doidando Vai quebrando Vai acelerando Assim vai E a rede grande da produção Vai, 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 vai doidando, vai doidando Vai Gabriel, solta o vídeo, solta o vídeo, vai Ei Gabriel, solta o vídeo, desmarcante Vai, diga aí que esse som é desviado Vai Gabriel, solta o vídeo, vai Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Oh, baby Mas quando está só Se pode ser amor Bora, meu parceiro Murilo Tô na cama Vomita na área Aí Murilo Eu não quero tocar em você, oh baby Cê tem moral E fazer seu jogo E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro O que? O que? O que? É simbolo de amor Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, quem tá lá? Você me perdeu e agora choro Tu perdeu tua mulher pra sapatão Tu perdeu tua mulher pra sapatão Fica puto não, fica puto não Todo mundo avisou, mas tu não quis ouvir A sapatão levou e eu tô nem aí A sapatão levou e eu tô nem aí Tô perdendo tua mulher pra sapatão Tô perdendo tua mulher pra sapatão Levaram, levaram, levaram pra mulher Levaram, levaram Levaram a digaçada, moleque doido Vem, Deus, que ele é justo, irmão Nunca se esqueça, na guarda, guerreiro Levanta a cabeça, fruta, onde estiver Seja lá, como for, tenha fé O que a terra no chão nasceu Deixa eu falar, sei tudo, 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 tudo vai, tudo é fácil Logo mais vamo arrebentar, me mandam Porra vagabundo, ó, vou te falar, tô chapando Tenta mundo bom de acabar, o que fazer? Quando a fortaleza tremeu e quase tudo ao seu redor Melhor se corrompeu Nego drama, dentro do sucesso e a lama Dinheiro, problemas, emprestas, luxo, fama Nego drama, cabelo pesco e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Bora, bora, Nego drama Bora, Nego drama, que bagulho vai doidão, vai Eu já te perdi pra ela de uma vez Mas você lembrou do que a gente fez Deu outra chance ao nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha, me fazer chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor Tá na cara que você nunca lembrou Só senti o pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro lugar Eu penso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se eu tô amante não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me usou e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Que eu já tô e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu robô Você vai ter que rodar Rodar, rodar, você vai ter que rodar Se fizer o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar, você vai ter que mamar Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, quem tá lá? Deixa de ser besta, tua moleca vou levar Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Tu sabes que para O meu mundo para Quando estou sem você Quando estou sem você Pessoa acontece O homem enfraquece Mas não foi nada sério Não foi nada sério O amor que eu senti assumiu Quando subi, tirei de mim Meu amor, agora é de qualquer um Pede pra voltar Mas na, 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 na Quer um conselho? Procure a outra Quero você Não sou mais trouxa Oh, 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 oh Para bruxar E assim, oh Oh, na, na Tem que aprender Oh, na, na Pra não me perder Oh, na, na Tem que aprender Tem que aprender Pra não me perder Oh, na, na Tem que aprender Oh, na, na Pra me prender E bora indoidar Que bagulho vai doidar? Quando tiver um tempo Dá um tempo Para escutar esse áudio Que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar tudo E tem você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho Branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela Não viu a voz Oh, oh, oh E aí, baby? Baby, eu ainda I love Tu Baby, eu ainda I love Tu Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se suportando Por ali, baby? Baby, eu ainda I love Tu Baby, eu ainda I love O galera De Portel Tá aqui Nessa relação Eu sei Sexta gente pinta No clube Químio Só se suportando O bagulho vai ser doido Moleque E vai Gabriel Ságio Tá na hora da pressão Vai, vai, vai Um, dois, três Tuma Ela chega a piscar Quando eu faço Ela vem mamando Sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando Sentadão Pra que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de quatro novinha Você é sensacional Já chega no pau Prepara Perdo, perdido Com os criados Cruzeiro Tu nem Vai pra cima Não para essa pressão Vai pra cima Não para essa pressão Toma no baixidão Toma, toma no baixidão Vai Dovinha Tu sobe e desce Fica aqui Quero calcanhar Vai, 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 vai Joga, doga, 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 doga Danadinha Pro menino no Pará Joga danadinha Pro menino no Pará Dovinha Tu sobe e desce Fica aqui Quero calcanhar Vai, 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 vai Joga, joga danadinha A galera vem chegando E o saldo vai tocando assim Eu sou real Que ainda existe em mim Lembrança de alguém Que não fez nada por mim Difícil ouvir A voz do coração Se eu sinto que quem está quase certo Então Tua decisão Vou contar de um De um até dez E vou esperar E me demotir Pra que eu possa ficar Tamo junto, bebê Vamos esperar E te amar Toma o pé Toma o pé Os pit vão pegar Bora pit pegar Pega pit pegar Bora pit pegar Pega 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 Os pitbull já tão mil graus Tem colheridão do sal Os pitbull já tão mil graus Tem colheridão do sal Se quiser trocar Se quiser trocar Se quiser bater de frente Nós é pitbull Eu quero ouvir Se quiser bater de frente Nós é pitbull Eu quero ouvir Se quiser bater de frente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no rock Ué doidou Feita minha história Ta marcada no meu peito Feita minha história ta marcada no meu peito Se brigar os pitch vão pegar Se brigar os pitch vão pegar Bora beat pegar Bóra beat pega Vai pegando Vai noidando Vai pegando Vai doidando Boxa na batida Deixa no Batida Vai, Gabriel, sabe? Vai tocando assim pra galera Vai tocando, vai tocando, vai tocando Toque assim, vai! Quero sentir a vibração Que sai de dentro do meu corpo Vou encontrar você quando eu sair Pra noite Sei que você vai estar pra me esperar Não arrasta o povo Eu te viro na emoção De me envolver no teu corpo Vem comigo explodir Vem assim, Bruninho, bebê! Aqui na viagem Popsom, nananá Eu sou o Popsom Popsom, nananá Eu sou o Popsom Só eu sei Porque a nossa vida em rotina Se transformou Tudo que eu quero é receber a chama De uma paixão J J J J J J Se pode ser feliz, nosso amor não morre Volta mais forte, salvando corações Que sofrem, venha no controle E do amor, Jesus Preparando o som pra galera Eu sei também Que lá no fundo você sente medo De me perder Eu preciso sentir, baby, que você me ama Nossa paixão nasceu pra toda a vida Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte, salvando corações Tudo beleza, meu parceiro Gabriel Saldi Estamos aqui hoje Estamos de volta J.A.S.U. Aqui no Niro E o povão vai chegando com a gente Vai curtindo Toma assim Desculpa, sei que errei Deixei você tão só Tudo que eu quero é ter você de volta pra mim Desculpa, sei que errei Deixei você tão só O que eu quero é ter você de volta pra mim E aí? Esse papo aqui De quem não ama, não se apaixona Mostra-me do coração De quem não ama, não se apaixona Quero ter você pra mim De quem não ama, não se apaixona De quem não ama, não se apaixona Quero ter você pra mim Ah, não se, não se Júnior Hoje eu vou ver esse cara Na batida Vibra a cima Demogado Macho não De quem não ama, não se apaixona Toma rajada Toma rajada Toma rajada